Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez ao longo do dia para repercutir uma notícia que saiu há pouco tempo, uma notícia importante em relação ao time que vai entrar em campo contra a equipe do Fluminense. A gente já vê um time um pouquinho modificado, algumas surpresas, formação da repórter Monique Vilela, do canal da Monique Vilela aqui no YouTube, eu vou botar aqui na tela o time e a gente vai tentar entender qual a intenção do Filipão, né? Porque muita gente acha que o trabalho do analista é falar se gostou ou não gostou da escalação, não é isso, é entender o que o Filipão está pensando, se faz sentido, se não faz sentido. Então chega junto, mandar um salve para os meus patrocinadores, KTO e a Evolução Pisos, mas vamos direto ao assunto, porque o Vitianos trouxe esse resuminho para a gente, né? Provável 11 para amanhã, Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Matheus Felipe, Abner, Eric, Hugo Moura e Matheus Fernandes, Canóbio, Vitinho, Pablo, Fernandes não foi relacionado e Marlos deve começar a partida no banco, que a Alvem ganha a nova chance. Beleza, o que a gente pode falar dessa escalação, assim? É uma escalação que eu confesso que não me agrada em vários pontos. O Bento, beleza, acho que ninguém tem dúvida que o Bento é o nosso goleiro titular, mas eu acho que já é um ponto interessante a gente repercutir em relação ao Kelvin, sabe? O Kelvin, que eu não vou ser injusto. Vem de um bom jogo contra o Ceará, entra e mantém o nível por ali, sabe? Vai bem contra Tocantinópolis, fazendo gol, dando uma assistência. Sei que o Filipão ainda não conhece profundamente o Kelvin, assim, mas eu não consigo tirar da minha cabeça essa imagem de um jogador muito pouco competitivo para o Kelvin. É o jogador que pode entrar ali, segurar a onda em alguns momentos? Super. É o jogador que, jogando contra um time de nível mais baixo, vai super bem. Entrega. O desafio do Kelvin é pegar esse nível de atuação que ele apresenta contra times tipo a Tocantinópolis, tipo metropolitanos, e elevar para times contra o Fluminense, times como, sei lá, Palmeiras, times contra a Galo, Atlético Mineiro. O Kelvin, se duvidar, tem uma das piores atuações do Atlético nesse campeonato brasileiro, que foi aquela atuação na estreia contra o São Paulo, uma atuação muito abaixo. Aí você vai me falar, pô, Thiago, mas todo mundo foi mal ali. Você tá certo. Você tá certo. Mas, assim, acho que a gente não pode ignorar o fator que é um jogador jovem, que é um jogador que, assim, ele tá precisando se estabilizar na carreira. É muito tempo na equipe principal e o Kelvin, ele ainda não consegue dar uma resposta como um dia se imaginou. Então, começa o trabalho do Filipão, é oportunizando ao Kelvin, mais um treinador que dá chances pra ele. Agora, supondo, puta, o Kelvin vai bem. É uma flecha ali pelo lado. Jogando com o Canob, é aquele jogador capaz de pegar o Canob, traz um pouquinho aqui pra dentro. Kelvin passa no corredor, sabe? Eu acho que a gente vai ter uma escalação em fase ofensiva um pouquinho curiosa, assim. Aí você tem Pedro Henrique e Matheus Felipe na zaga. Por mim, tudo bem, assim, acho que é uma zaga que vem rendendo. Tenho gostado bastante das últimas atuações, assim, do Pedro Henrique, participando da construção, sendo o zagueiro que mais acerta bolas longas no campeonato brasileiro. Então, toda a moral pro Pedro. Vem crescendo, vem entregando. Matheus, naquele modo bem firme dele levar a vida, né? Não é só levar os jogos, levar a vida. Um cara que arrancou do mesmo, por tudo que passou, enfim. Muita gente tá sentindo falta do Thiago Helena. O Thiago Helena ainda fica um tempinho fora. Deve voltar só no próximo mês. E a gente deve ver ali essa zaga. Como a zaga titular, o Matheus, ele conseguiu se estabilizar nessa ausência do Thiago. E ganha mais uma sequência. Abner pelo lado esquerdo. Eu acho que o movimento do Abner vai ser muito parecido com o movimento do Kelvin. Eu vou até abrir o campeão tático pra gente falar sobre isso, sabe? Aí você vai ter aqui, no meio campo, três volantes. Eric Ogumora e Matheus Fernandes. Três volantes bem a cara do Filipão, assim. Volantes de pegada, volantes que gostam desse tipo de jogo mais físico, sabe? Eu acho que a gente não poderia ter volantes mais com a cara do Filipão, assim. É óbvio quanto Matheus Fernandes e Ogumora ganhariam oportunidades. Mas, ao lado do Eric, acho que fica um meio campo um pouco pesado. E eu tenho um pouco medo desse meio campo. Levando em consideração que nossos pontas ainda não participaram de gol, né? A gente ainda depende um pouquinho do Terence ali. A gente depende ainda do Marlos ali, sabe? Canob e Vitinho. E também a gente pode botar o Cuídio na parada. Eles ainda não participaram de gols na temporada do Atlético. O Vitor Bueno já participou. O Pedro Rocha já participou. Mas esses jogadores que constantemente titulares não tem nem gols nem assistência. Ah, pode ter uma pré-assistência, um pênalti sofrido. Mas gol e assistência ainda não, sabe? A gente tem que ver como vai ser formulado esse triângulo. Será que o Eric vai ficar mais um pouquinho? Será que o Hugo Moura vai ficar mais um pouquinho? Mas é isso. A cara é do Filipão também. Desde o início a gente fala. Não esperem um futebol extremamente ofensivo. Não esperem um futebol extremamente propositivo com o Luiz Felipe Scolari. Porque não é a ideia dele. E ele não quer apresentar isso, cara. Ele quer apresentar um jogo de segurança. Um jogo que vai saber se defender bem. E o Atlético precisa ter essa noção defensiva. Até pensando em crescer na temporada. E muita velocidade pelos lados. Você vai ter muita velocidade pelos lados com o Canóbio e Vitinho, sabe? São dois jogadores que se ainda não participaram de gols. Acabam sendo protagonistas. Acontece muito jogo. Eles dois geram muito jogo. O Canóbio mais construtor. O Vitinho um pouquinho mais agressivo. Mas o Atlético não vai sentir... O Atlético não vai sentir como se tivesse menos gente criando. A questão é eficiência. Será que esses jogadores vão conseguir agregar? E você tem o Pablo lá na frente. Depois dos dois gols contra a equipe do Tocantinópolis. Como a gente já tinha avisado. É o estilo de centroavante que o Filipão gosta. Então, assim... Tudo muito compatível com o perfil Luiz Felipe Scolari de levar a vida. Agora vamos falar um pouquinho, trazendo o campeão tático. Porque eu acho que pode acontecer o seguinte. Você vê aqui um triângulo no meio campo. Os dois jogadores bem abertos. Mas pela característica dos laterais, em algum momento, eu acho que o Atlético pode sonhar em atacar sim. O Gumour abaixo. Matheus e Eric fazem uma saída 3 mais 2. O Canóbio já tem essa movimentação óbvia de vir para dentro. É um cara que tenta afunilar o jogo. Buscar companhia ali, sabe? Buscar sempre o diálogo. Um jogador muito coletivo a todo momento. Abre o corredor para o Kelvin. O Vitinho. Um jogador também que atua bem nessa entrelinha. E eu gosto do Vitinho nesse posicionamento. Por quê? Porque é um cara que ele vai ter mais condição de finalização. Ele vai estar mais perto de uma zona de finalização do que se ele jogasse muito aberto. É um Vitinho que aprendeu a jogar muito aberto. É um Vitinho que agrega. Sabe explorar esse fundo. Assim como o Canóbio no lado direito. Mas eu acredito que os dois vão ficar mais ou menos assim atrás do Pablo. É uma opção, sabe? E o Abner aqui aproveitando o corredor também. A gente já vê um Abner mais participativo contra o Ceará. A gente já vê um Abner mais participativo contra a equipe do Tocantinópolis. Lembrando, nos dois jogos de Luiz Felipe Scolari. Ali supervisionando no mínimo o comando do time do Atlético. A gente teve gols de laterais. Que Alvin marcou contra o Tocantinópolis. Abner marcou contra o Ceará. Então faz parte do volume ofensivo o apoio desses jogadores. Na saída de bola. Eu acho que é sempre uma saída muito sustentada. Então apesar do apoio desses caras. Em alguns momentos, imagina, sete, seis, oito jogadores fazendo essa saída de bola. Para o Atlético não correr risco, sabe? É um Luiz Felipe Scolari que evita o risco. É um Luiz Felipe Scolari que ele valoriza muito o ponto, sabe? Ah, mas não foi assim no Grêmio? Cara, se o Grêmio tivesse o aproveitamento que o Luiz Felipe Scolari conseguiu manter. Num time extremamente frágil emocionalmente. Num time que acabou caindo. O Grêmio ficaria ali em nono, oitavo lugar, sabe? Na frente, inclusive, do próprio Atlético. Então é um cara que sabe valorizar esse tipo de ponto. É um jogo mais feio. Mas é um jogo muito eficiente fora de casa. Então pode ser que a gente veja o Atlético atacando assim. Ou em algum momento também, o Vitinho abrindo. O Abner vindo para dentro. Não vejo muito o Kelvin jogando por dentro, sabe? Eu acho que nesse lado direito a gente vai ter Canobio por dentro e o Kelvin por fora. Ou não vai ter nada disso também, né, mano? Ou não vai ter nada disso também. Ou você vai ter os laterais baixos mesmo. Os volantes segurando. É uma incógnita o Felipão, assim. Não dá para a gente falar ainda de padrões. Mas eu acho que não dá para ele atacar só com três jogadores. Óbvio. Numa transição rápida, num ataque direto. Algo que também é muito característica do Felipão. Com certeza. Mas eu vejo mais um Abner e um Kelvin agregando ofensivamente. Do que é propriamente dito um Eric e um Matheus Fernandes. Sei lá, sabe? Defensivamente, eu gosto desse 4-1, 4-1, sabe? Porque você tem sempre a entrelinha protegida e o jogo do Diniz, ele busca muito essa entrelinha. Seja com o Ganso, sei que o Ganso não vai jogar, mas se jogasse. Seja com o Natan, seja, enfim. Com várias peças que o Fluminense pode fazer ocupar naquele espaço. Então, o Hugo Moura em algum momento fechando essa entrelinha. Em algum momento descendo para jogar. Até mesmo fazendo uma linha de cinco ali, sabe? É um atlético, velho. Que vai ser pragmático. Não adianta. Você contratou um profissional que a característica de jogo dele é essa. Mas vai falar que isso é uma característica errada? Não é questão de ser certo ou ser errado. É quanto pode se agregar ao jogo. Eu acho que assim, você tem uma lógica ali. Você concentra o meio campo, oferece jogo com laterais que saem bastante, que apoiam bastante. Pode dar certo. Eu, Thiago, eu confesso que eu gostaria de ver o Marlos começando o jogo. Até mesmo, só para terminar essa teoria aqui. Até mesmo, é no lugar do Pablo, sabia? Mas aí entra naquela conversa. Características do Filipão. O Filipão não é esse treinador do ataque mais leve, do ataque mais direto, sabe? O Filipão é centroavante, mano. Ele gosta. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Então, Marlinhos no segundo tempo, quem sabe para cadenciar o jogo. E a gente tem que pensar que a comissão, ela pensa num plano, sabe? Então, pode ser que o Marlos, ele esteja sendo deixado para depois, pensando em... Cara, vou botar alguém para cadenciar, para distribuir o jogo ali na segunda etapa mesmo. Pode ser. Vamos ver como vai ser, mas... Tenho uma ideia. Não acho ruim, mas faria diferente. Forte abraço, rapaziada. Tchau, tchau.